Música Quem tem amigos tem tudo, menção honrosa a este menino Lucas, responsável e sua digníssima por retirar os nossos kits, ah que benção para quem não é de São Paulo Menino Lucas, muito obrigado Eu perdi as contas de quantas vezes o Corinthians arrebentou seu São Paulo nesse lugar aqui Não saia do vídeo agora, você é São Paulino, vocês estão melhor que nós atualmente Vocês são uma piadoca, viu? Sabe por que nós estamos aqui? New Balance 15k, tioquinha Senhor Circuito de provas, ano que vem vamos ter Porto Alegre, a inédita New Balance 42k em Porto Alegre E hoje estamos em São Paulo, aqui ó, na antiga Casa do Timão, Praça Pacaembu A festa começou, ó, daqui a pouco nós vamos pra lá, New Balance 15k A gente vai estragar o que hoje? Ó, nossa senhora, tioquinha do céu 1080 V13, no azulzinho e no branquinho Chora Mãe O meu é o branquinho Chora Mãe Que é aquele vagabundo que bota a mãe no... pra limpar os tênis dele No branquinho aqui, lindíssimo tênis de amortecimento, ali o Balance mandou pra nós Pra gente correr... É verdade, hoje não é 21k, hoje é 7,5k E aí você me pergunta, mas 15k, vocês estão querendo evitar fadiga? Não, longe disso A gente der trabalho O lance é o seguinte, a largada dessa prova no 7,5k é às 7 horas da manhã Às 9 horas da manhã a gente precisa estar... Olha lá, olha os aparecidos A gente... Dança do Siri, hein? Agora eu lembrei da dança do Siri É... a gente precisa estar às 9 horas da manhã em Cabreúva pra um evento do trabalho Bonito, cheirosos... Cheirosos ainda, esse é o desafio Cheguei a cogitar correr o 15k, porque os 15k a largada é às 6,5k O 7,5k é às 7k Então, chega meio junto, né? Mas... Mas não, né? Não tava 7,5k é melhor Vai que não Vai que tá aquela fisgadinha nos 15k Vai que tem aquela subidinha A Tchuca me mata hoje se nós perder o horário Então é hoje, vamos nos divertir Esta prova saindo do Pacaembu Um percurso que tem subida tanto nos 7,5k quanto nos 15k Já vimos Vou falar pra vocês Tá um sol já cedo 4h40 da manhã Já estava dia A gente viu o sol surgindo no horizonte de São Paulo Então, vamos trocar Não é mimimi Não, não é mimimi Vai esquentar pra... Aliás, deu... Chegou aviso da defesa civil de que o sol era insalubre hoje Mas nós estamos aonde? Correndo Era mais fácil ter ficado dormindo? Era Mas hoje, o vídeo O vídeo é sobre curar de abstinências E nem faz tanto Porque faz 15 dias, né? Que a gente não corre 15 dias Não que a gente não vá pra corrida Depois da Atenas eu tive que tirar uma pinta Tirei os pontos ontem Fiquei então 15 dias sem correr E a Tchuca... Tchuca só tá no Miguel mesmo A Tchuca... Gente, acho que faltou um Imozeque pra turma, hein? Rapaz, olha Eu vou fazer igual aquelas filas de NPS Vou vender lugar na fila Vou começar a botar uma molecada Pra guardar lugar na fila de banheiro E aí, em cima da hora, eles vendem lá na frente Um preço caro É... Um gênio, né? Os gênios nascem pra posteridade Acabei de inventar esse negócio E... Eu sinto que eu vou prosperar Um pouco de inveja Podia ser a gente Mas você não colabora Você não faz alongamento do cartilho Conjunto Falta você Prometo melhorar nessa parte, Tchuca Falta você pra me apoiar Nos seus sonhos Seus sonhos Essa prova tem dois gracejos muito legais Primeiro que é top 50 Tanto nos 7,5K Quanto nos 15K Pra meninos e meninas, né? E a outra É... Tempo na medalha para todos Isso é legal Grava o tempo a laser Pra todas as pessoas Sem necessidade de pagar Um mimo... É... Muito relevante Muito bacana Oi Obrigado Os níveis de vagabundice foram redefinidos Eu e a Tchuca tomamos uma massagem pré-prova Olha... Estou leve Leve, é É bom que esteja Porque falta um minuto pra largada Vamos Eu te conheço, seu lindo Vai com o mundo pra fazer o seu melhor Bora Vamos Bora, bora, bora Bora, 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 bora Fica um relógio Miguei Vamos Bora, gente Bora, gente Bora, gente Boa Chegou Com alegria Tava ouvindo aqui, ó Faz E deu tempo, Tchu Vai dar? Vai dar Vai dar tempo Oito Oito Ai Que que é isso? Corri a boca Oito e dois E nós já estamos na estrada Vem assim numa corrida Ah, é ruim correr assim não, gente Oito e dois Oito e dois agora Pode ser Aqui tá oito e vinte e cinco Oito e trinta e dois Tá me dando Oito e... Ai, o cara é O jeito tá com cãibra na boca Oito e trinta e dois Nós vamos chegar a tempo Correndo Correndo No limite No limite Mas que ruim participar de uma prova Tendo que correr num determinado tempo Pra chegar a tempo Pra pegar as coisas no guarda-volume Pra sair correndo Se fosse por favor No final Agora Tchumar 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 A gente literalmente correu em direção ao carro Porque a gente tinha que apanhar o carro E perdoe, gente A culpa é minha E interditado as ruas A gente não conseguia sair do Pacaembu Mas tudo Porque agora é a segunda parte Agora é compromisso da Tchuca É que a gente é parceira Mas hoje a gente fez de tudo É amor, a gente é parceira Eu fui acompanhar ele na corrida Tá bem, gente Que eu sou Tá aqui marido Não, não é meu marido É meu namorado Não quer casar com ele Não quero, não quero Obrigado Você não quer casar comigo Obrigado Muda de assunto Vamos mudar de assunto Vamos mudar de assunto Falar sobre a corrida Que é mais legal Não quer casar comigo A corrida foi boa? Você gostou? O percurso bom? Casa comigo O percurso é bom? Casa comigo Desafiador Desafiador o percurso Foi essa a resposta Eu fui feito pra casar Essa que eu falei é minha Casa comigo Vai casar Casa comigo Então gente Vamos falar sobre a dificuldade Quem acha que a Tiuca tem que casar comigo? Coloca nos comentários Se você acha que a Tiuca tem que casar comigo Essa cara é de pau Ele faz um pedido ridículo No meio do carro No meio da corrida Assim Não prepara uma surpresa Tô te pedindo em casamento Tô perguntando quem é Que acha que você tem que casar comigo Não é agora Eu for pedir Em casamento vai ser top Eu que sou mulher pra casar Olha quem tá do lado Olha quem tá do lado Escoltando nós Vai amor Olha quem tá escoltando nós Vai dar certo Vai dar certo E sobre a prova Prova legal né meu Prova redonda A gente participou no setzinho Tinha água gelada No primeiro 1K 1,5K Apareceu um monte de água Indestensável Porque era quente A prova Porque mesmo Largando 6,5K Aí 7 horas Já tava sol E muita água Bem organizada Ninguém se perdeu Em 7,5K Em 7,5K Eu acho que teve 4 pontos de hidratação Eu acho que 4 pontos Não teve tanta hidratação Mais geladinho Organizado Saída boa Não teve um ruca Esse circuito da New Balance Vai dar o que falar Lembrando hein Nós vamos estar em Porto Alegre Tem cupom do canal Você se inscreve Eu vou colocar as inscrições Pra Porto Alegre New Balance 42K POA Ou POA Vou colocar fixado Nos comentários E você tem o cupom CC Aí quando você colocar lá O cupom CC De canal Corredores Você vai ver que ele vai aceitar Não vai mudar o valor Não tem cupom de desconto Pra essa prova Você não vai encontrar Em lugar nenhum Porém Com o canal Corredores Colocando o CC Você concorre a tênis Da New Balance Você corre o risco Por exemplo De ganhar Um Nossa Que medo 1080 V13 Tá bom Entendeu Ele foi um pouquinho ousado Gente Me lembro Que de medo Isso foi um chamado a hora Foi Foi um tempo Aleatoriamente E olha É lindo É lindo Então por exemplo Meninos e meninas Corre o risco De ganhar Esse tênis E outros modelos Colocando o CC Na inscrição Beleza? Fala pra ele Que da próxima vez Te convida de prazer Tá Tá bom Você viu o seu parquinho? Sucesso Sucesso Olha O parquinho É alegre Parquinho Da cabra da cabreúva Mas olha A Tioca desenrolou Desentrei amor Literalmente O esporte comprou Isso é maravilhosa Tô muito feliz Tô muito feliz Tô muito feliz Nós corremos rápido Pra inaugurar o parquinho Corremos pra correr Né amor Literalmente Corremos pra correr Aí pra inaugurar Esse parquinho Mas que tem uma história Por trás dele Muito bom Meu amor Parabéns Parque inaugurado Tioca A gente correu A gente trabalhou A gente Olha Você inaugurou um parque Para a população Totalmente Slogan Olha lá Tirei o canal corredores E agora sou rua de lazer Rua de lazer Pedidos Que nós estamos E eu sou garrafa de lazer E assim Encerramos Com muitos feitos Foi um ótimo manhã de domingo Tioca Não via nem brindar Com essa Tranqueira Vai dar susto no fígado Tô fora Beijo nas crenças Jesus do coração Tioca